Só falando rapidinho dessa saída para o São Paulo, você tinha outra proposta na época, ou só tinha o São Paulo para ir? Você pensou, vou para um rival, posso fechar minhas portas de vez com o Palmeiras, você chegou a pensar nisso? Você tinha algumas outras possibilidades, ou foi a única que apareceu? Você que saiu, o Palmeiras, que quis te emprestar no caso, como que foi a saída para o São Paulo? Por exemplo, quando eu saí para o São Paulo, eu estava muito amarrado no Palmeiras, em termos de rescisão, em termos de tal e tudo. Devido a conversa comigo, com o meu irmão, eu, meu irmão e mais duas pessoas que trabalhavam junto com a gente e tudo. Por exemplo, eu corri o risco de ir para o Corinthians e o São Paulo. Você teve proposta para o Corinthians? Ir para o Corinthians antes da renovação e depois na troca, entendeu? Na época era a MSI que comandava, era o Kio, o Corinthians estava cheio da grana. Então, eu imagino que esportivamente devia ser uma boa proposta. Aí, financeiramente ia ser excelente, mas até isso eu tive essa coisa de, tipo, não, eu estou indo para o São Paulo como empréstimo. Então, eu vou para o Corinthians como empréstimo e volto. Não, é muita rivalidade para depois eu voltar, afinal, deixa eu aqui mesmo. Deixa eu só pular o muro aqui mesmo, que é mais próximo, que a rivalidade não é tão grande como a Corinthians. Mas você planejava voltar para o Palmeiras, então, nessa fase? Não, vou ser emprestado para o São Paulo, mas depois eu volto para o Palmeiras. Vou bem no São Paulo, eu volto para o Palmeiras e continuo aqui. Pronto, tanto que quando eu saí, a minha projeção, bota aí, a minha ida, foi com o título e tudo, eu fiz ali 50%, 40%, mas já voltei positivo, porque eu já voltei campeão brasileiro, né? Então, eu vou fazer isso aqui.